Oi gente, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho para ver quem é que vai hoje acompanhar a gente nessa live. Uma data um pouquinho diferente, né? Não estamos num domingo como nós fizemos no primeiro turno da eleição, mas eu achei muito necessário bater esse papo com vocês hoje, principalmente depois de algumas decisões que eu tomei e, como todos vocês sabem, sou uma mulher que assumo todas as posições, né? Não sou de ficar em cima do muro, mas para poder sair de cabeça erguida nas ruas e tranquila eu precisava vir aqui conversar com vocês. Boa noite, Adriana, com ele. Vi que tem um monte de gente já nos assistindo, tô esperando as boas noites e os dois de vocês. Giovana, Jaqueline, mate. Oi, vizinha, tudo bem? A gente se cumprimenta de laje, né? Quando eu tô lá na laje estendendo roupa, ela me grita lá da janela dela, né? Tudo bem, Jaque? A Suzana, Janaína, Lenira, tudo bem com vocês? Rita Pinheiro. Gente, que calor que fez hoje, né? Nossa senhora, eu dei uma dor de cabeça no final da tarde. Por recomendação médica eu tô indo na academia, daí fui um pouquinho assim, mas nem consegui ficar muito tempo com minha cabeça pra esse aqui explodir. Marco Souza, boa noite. A Luciana, olha eu, olha eu, boa noite. A Sabrina Scherer. O Paulo Velasco, tudo bom, Paulo? A Suzana, boa noite. A Carla Gomes, boa noite. A Isa Klein, boa noite. Cleocir, muito boa noite. Janaína, lindona, não, né? Olha o listado da pessoa. João Carlos, boa noite. A Cíntia Kichler, boa noite. A Gabriela Pires, boa noite. A Fabiane dos Santos, boa noite. Gilmar Flores, boa noite. Marisa Cavalca, boa noite. César Tarum, Tatiana Barbosa, uma boa noite pra todos vocês. Então, deixa eu só fazer uma marcação aqui, gente. Marcado, que eu tinha esquecido de marcar um perfil. A Vera, boa noite. Maurício, nosso vizinho, boa noite. Me dá boa noite lá no WhatsApp. Às vezes eu não consigo ver, né, Maurício? Mas na maioria das vezes eu te respondo, né? A Débora, boa noite. A Franciele Raimundo, boa noite. A Rosa, boa noite. Um boa noite todo bonito lá da Rosa, né? Não consigo fazer essas coisas no meu celular. Será que é por causa da marca dele? Não consigo botar lá no meio das letras, assim, os coisinhas bonitinhas. Eu queria tanto saber fazer. Francie, boa noite. Luciano, obrigada, Luciano. Mas sabe que eu fico, assim, muito, muito agradecida por esse carinho, por esse trabalho que a gente faz em conjunto, né? E por essa esperança lá em 2020. Mas tem dois anos de mandato como vereador que eu preciso trabalhar muito, gente. E sabe o que que vão começar a dizer alguns que são opositores? Que tudo que eu for fazer é porque eu vou estar pensando em 2020. Foi assim lá atrás porque diziam que eu queria me reeleger vereadora. Aí depois foram dizer que tudo que eu tava fazendo em 2017 é porque eu ia ser deputada em 2018. Não fui deputada. Então a gente tem que ter bastante cuidado agora, assim, porque eu preciso trabalhar. Vocês me pagam pra ser vereadora esses dois anos, então eu tenho que ser vereadora de vocês, né? João Carlos, preciso que você vá aqui no Monte das Oliveiras para ver a nossa situação. Me passa inbox depois certinho o teu contato, João Carlos, e endereço que a gente vai sim. A Gabriela Man, eu acho que passou um monte de gente que eu não dei boa noite. Luiz Felipe, beijo pra vocês. Eu, saudade dessa equipe do Galato já. Nossa senhora, foi tão bom o tempo que a gente passou junto. Leia Wagner, Thales Vargas, a Júlia dos Santos, o Cláudio Kunzler, a Gabriela. Danizinha! Danizinha, Dani Maciel, ontem lá em São Leopoldo teve um senhor que te mandou um abraço. Agora eu esqueci o nome dele, Dani. Yara Weber, tudo bom, Yara? E tu como é que tá? Em quanto tempo que a gente não se vê lá na Tânia? Eu tava no aniversário da Tânia esse ano, né? Achei que tu ia estar lá, não te vi. A Cris, o Rony, a Thaís, a Isaura, a Leia, a Simone Vitor Hugo, a Elane, Thais Santos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Marizinha. Então tá, gente, a Gabriela Mano. Boa noite, minha querida, linda, sempre brigando pelo povo, sempre, né? A gente tem que tá sempre fazendo nosso trabalho de fiscalização, né? Boa noite. Simone, pelo 3, tá? Vou olhar depois, tá? No inbox 3, tem uma mensagem que eu vou olhar. Aline, Alenir, Ademir, Graziella. Bom, gente, assim, nós estamos no segundo turno das eleições e vocês sabem que eu sou a mulher de me posicionar, assim, né? E também de não conseguir ficar quieta, né? E ontem eu participei de um evento lá em São Leopoldo, a convite do vereador Sérgio Hannity, porque todo mundo sabe que eu votei pra reeleição do governador Sertori e ele agora está no segundo turno. E eu comentei isso com os meus colegas, comentei lá na Câmara, então eu fui convidada ontem pra participar de um evento de mobilização, né? Pela questão da campanha. Então, aqueles simpatizantes, né? E eu fui. Eu queria dividir isso com vocês, assim, que hoje eu já coloquei um adesivo no meu carro e que eu sei muito bem o que eu quero pro meu Rio Grande do Sul e o que eu não quero pro nosso país. O que eu quero pro nosso Rio Grande do Sul é que continue nos avanços econômicos que estão acontecendo, na negociação da dívida, porque se isso não acontecer, a gente vai ter sérios problemas ali na frente de novo. Então, eu acredito que é hora da gente fazer história, sabe? É hora da gente dar uma chance de um governador ficar oito anos. Porque entra um governador, fica quatro anos, quando ele começa a fazer alguma coisa, se troca e vem se repetindo as questões de não continuidade. E eu acredito que a crise que a gente enfrenta hoje no estado do Rio Grande do Sul tem a ver com tantas mudanças, assim, de planejamento pro nosso estado, sabe? Então, por exemplo, o que eu acho que o Sertori fez de positivo? Ele enfrentou o fim daquelas máquinas públicas que eram só pra dar CC pra partidos, sabe? Ele extinguiu o que era necessário, o estado não tem que cuidar de coisas que não são dele, o estado tem que cuidar da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança, das nossas estradas, né? Então, por que o estado tinha que ter uma gráfica, sabe, gente? Então, questões, assim, que foram muito polêmicas e ele enfrentou. Outra coisa que eu fui pessoalmente ver várias vezes foi a questão da ponte da vinda dos municípios. Tá? Não tá pronta? Mas nunca esteve tão avançada como está agora. E eu fui na empreiteira que faz a ponte e eu toquei no processo, que é velho de dar dó o processo do Dyer, né? Da ponte da vinda dos municípios. Se fosse parar o processo e contratar outra empresa, ia levar muitos anos mais. E a empreiteira deixou bem claro, assim, que tinha tido um pedido do governador, do então secretário da época, o Giovanni Feltz, que ela tocasse a obra, né? Que eles iam se auxiliar, mas que não dava mais pra não ter aquela ponte ali acontecendo. Então, sim, fora a 118, que eu vou muito agravatar e buscar minha filha, também nunca tinha visto tanto avanço naquela obra. Então, assim, mesmo com as dificuldades financeiras, ele avançou. Então, no meu ponto de vista, o que eu quero pro meu estado é que ele tenha uma continuidade. Ah, preciso dizer pra vocês também da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde eu tive o prazer de ser secretária da doutora Ana Pellini, que é a secretária do Meio Ambiente do Estado e que desburocratizou muito e que sabe que tem muito pra fazer ainda, mas que já deu outra cara, sabe? pra questão do meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul. Então, são detalhes que eu queria passar pra vocês e prestar contas pra vocês, assim, desse meu posicionamento, patrícia, cidadã, mas que também sou vista como uma liderança política, né? Então, vocês vão ver no meu face, eu vou estar divulgando as questões do governador, vou estar fazendo os convites, vou estar tomando chimarrão com o pessoal, vou estar segurando a bandeira, vou fazer como eu sempre faço. Mas eu queria dividir isso com vocês, prestar contas pra vocês, porque vocês sabem que é a vocês que eu devo essa prestação de contas, assim, dos meus atos também, quanto política, tá, gente? Bom, e o que eu não quero no meu país, o que eu não quero no meu país é o PT administrando ele de novo. Eu não quero alguém que durante todo o primeiro turno fez uma campanha dizendo que era Lula dentro de uma cadeia o salvador da pátria, e que depois de ver a rejeição por uma história de marketing mudou até as cores da sua campanha, achando que o povo é bobo, achando que vocês são bobos, né? Então, assim, eu não quero que esteja administrando o meu país pessoas que idolatram quem está numa cadeia, sabe? Então, assim, eu também não quero dizer pra vocês que eu acredito em salvador da pátria, porque eu, assim como muitos de vocês, acreditei muito na nossa prefeita e quebrei a cara, então eu não quero passar isso pra vocês agora, eu estou sendo muito sincera, talvez eu vá ser muito criticada, talvez algumas pessoas vão lá na frente usar isso contra mim, mas não tem problema nenhum, porque eu tô falando com o que vem aqui de dentro, sabe? Então, assim, o meu voto e a minha campanha de hoje até o dia 28 é por convicção de saber, assim, o que eu quero pro estado do Rio Grande do Sul e do que eu não quero mais administrando o meu país. Eu não sei de fato como é que vai ser uma administração do nosso país ali na frente com o Bolsonaro, mas eu sei como é que vai ser com o PT e isso eu não quero mais, sabe? Acho que sempre, todos os partidos têm pessoas boas e têm pessoas ruins, mas uma coisa é não admitir os erros, assim, e aquele vídeo que eu vi daquele Cid Gomes botando os cachorros, eu achei aquilo o máximo, assim, que cara cunhudo, sabe? De chegar lá e ter coragem de dizer exatamente aquilo que tava pensando, assim, sabe? E de desafiar, pra fazer as pessoas pensarem, sabe? Então, eu queria dividir isso com vocês, assim, esses meus dois posicionamentos, né? De votar no Sartori, de votar no Bolsonaro, de estar fazendo campanha, né? Nos próximos dias de vocês estarem me vendo, assim, de se passar na rua, ver que meu carro tá com adesivo, porque eu realmente não sou mulher que fica em cima do muro, eu me posiciono, tá, gente? Então, era isso que eu queria deixar muito transparente pra todos vocês, né? Já deixar todo mundo convidado, quem for apoiador do Sartori, do Bolsonaro, ou quer apoiar só o Bolsonaro, quer apoiar só o Sartori, sábado de manhã, lá na sede do MDB vai ter um chimarrão, vai ter uma concentração lá pra adesivar os carros, pra fazer bandeiraço na BR, enfim, pra gente fazer a campanha como a gente sempre fez aqui na nossa cidade, assim, com os voluntários, né? Mas cada um com a sua bandeira e fazendo do seu modo. Nossa, passou tanto comentário aqui, gente, que eu não vou conseguir ler tudo, depois eu vou respondendo, tá? Raquel, a minha esperança é a mudança, não aguento mais como está. A mudança, ela depende de todos nós, Raquel, assim, e não vai ser de hoje pra amanhã. Uma coisa que eu quero pedir muito pra todos vocês que estão me ouvindo, é não parem de fazer a política da forma que vocês estão fazendo. Por muito tempo, eram só os políticos que falavam e o povo precisava baixar a cabeça e ouvir. Eu senti muito orgulho da população durante todo esse processo de eleição, porque onde a gente ia, a gente ouvia as pessoas comentando a política, as pessoas falando da importância de decidir o seu voto. Tá bem? Muito radicalismo, com questões que até me assustaram, sabe, gente? Mas faz parte de quem tá louco pra falar e que não tinha oportunidade. E falar que através das redes sociais, sim, nós não estamos nos comunicando. Eu não tô aqui falando e vocês estão escrevendo e tô meio atrapalhada no ler. Mas vou prometer pra vocês que eu vou ler mais aqui e deixar vocês falar mais também. E aí eu tenho que ler pra colocar pra todo mundo o que vocês estão pensando. Mas é isso, sabe, gente? Meu Deus, assim, que orgulho de vocês, assim, de perceber o quanto vocês estão compreendendo de que a política é feita por todos nós. Todos nós precisamos participar dela. Precisamos votar, sim. Precisamos continuar fiscalizando quem votamos. Precisamos botar o dedo na moleira, sim. Precisamos criticar. Precisamos, se não deu certo, tirar. Fazer valer a força que o povo tem, porque o povo é o patrão. Então, assim, muito feliz com esse processo, assim, realmente democrático. Porque a democracia é isso, é a participação do povo, né? E o povo compreendeu isso, assim. Então, muito, muito feliz com vocês. Então, agora eu vou parar de falar. Vou ler vocês, tá? O que vocês estão dizendo pra nós. A Raquel. A minha esperança é a mudança, não aguento mais como está. Tá, já tinha lido, já tinha falado, né? Adriane Coelho fora PT. Thaís Santos. Precisamos do Bolsonaro. Tentamos com ele, pois o PT já era. Paulo Velasco. Parabéns, estamos juntos. Brasil 17, Estado 15. Isso aí, Paulo. Ney Juarez. Apoiada Patrícia. Thaís Santos. Sartori 15, votacionário 17. Ademir Soares. Vi também. Achei que ele ia... Achei que ia se avançar nele. Ai. Tem hora eu falei tanta coisa. Me relembro o que é isso. Ah, do vídeo do Cid Gomes, né? Achei bem legal. A Simone lá colocando um óculos, uma bandeira. A Ângela Bolsonaro 17. A Cíntia. Por isso, tenho muito orgulho de você, Patrícia. Nos representa. O João confirmando lá o voto. Luciano, alguma novidade sobre o turno integral das e-mails? Não. Ainda não. Eu mandei um ofício para o Conselho Municipal de Saúde esperando que ele se posicione para depois eu poder tomar outras providências também nesse sentido. Eu tenho conversado com muitas mães, até eu e o Sur estamos para fazer uma visita na casa de uma das mães que nos chamou, assim, porque isso é uma decisão administrativa da prefeita e da secretária, uma decisão política, né? Elas entendem que o melhor para os pais é conceder meio turno. Então, assim, é uma decisão tomada por eles que não é muito fácil da gente reverter, mas a gente não pode também se calar e desistir, né? Tem que ver onde é que vocês vão entregar essa petição, esse abaixo-assinado, tá? Eu acho que talvez seria o ideal direto no Ministério Público, tá, Luciano? Esther. A Sandra está marcando o pessoal. A Adriana estamos junto. Ademir Soares, dia 21, poderia fazer um discurso para o pessoal que apoia o Bolsonaro. Então, até fui convidada há pouco tempo. Ah, não, dia 21 eu até confundi. Dia 20 eu tenho batizado, dia 21 eu tenho uma comunhão, tá? Dependendo do horário, volta com vocês, com certeza. José Vilmar, boa noite, Patrícia, vamos de 17. A Marisa, boa noite. O Alexandro, boa noite. Ivonete, é isso aí, Bolsonaro. Claro, Luciano, Bolsonaro já conseguiu despertar o patriotismo que estava morrendo, principalmente de nós gaúchos. Espero que ele não mate isso de vez. Aí é que tá, Luciano. Acho que... Quando eu falei assim, ah, ninguém é super-homem, super-mulher, é justamente isso, assim, sabe? Porque se em algum momento a gente se desapontar, a gente não pode desistir. E por que eu vou dizer isso? Porque no ano passado, quando eu me decepcionei com a Fátima, com o Fagã, eu quase desisti. Eu fiquei doente, eu fiquei assim, realmente pensando, será que vale a pena, sabe? Eu fiquei imaginando, nossa, quanto eu deixo a minha família de lado, assim, quantas vezes eu vejo a Antonella, que eu precisava estar mais presente, né? E fiquei pensando, será que vale a pena? E, gente, vale. Vale muito a pena. Talvez hoje a gente não vá sentir isso, mas o futuro dos nossos filhos tá nas nossas mãos hoje também, sabe? Então, assim, vale a pena. A gente se decepciona, a gente não briga às vezes com a família, a gente não tem decepções no nosso ambiente de trabalho, a gente não tem decepções no trânsito, a gente tá cheio de decepções na nossa vida. E na política, infelizmente, ela é muito maior, claro, porque tem muito que ser vergonha roubando e metendo a mão, né? No dinheiro do povo. Mas as decepções, elas devem servir pra que a gente cresça e pra que a gente cada vez mais melhore, assim. A gente não pode desistir da política, tá, gente? A Helena, 17, Bolsonaro. Parabéns, você faz por nós, o Zadair. Boa noite, Paulo. Silvana, que Deus nos abençoe, né? A Eliane Góes, boa noite. O gringo tá certo, né? O comandador, é isso aí, o gringo tá certo. Camila Santos, boa noite. Concordo, Carina, obrigada, viu, por concordar. Ângela Machado, muito orgulho. Obrigada, Ângela. Rochelle vai ser nossa prefeita na próxima eleição. Rochelle, se em 2020 eu estiver aqui, se Deus permitir, e o povo assim quiser, a gente vai estar com o nome à disposição, sim. Eu vou colocar meu nome à disposição pra cidade de Novo Hamburgo. Mas, como eu disse, tem dois anos de mandato de vereadora, que eu preciso trabalhar como vereadora, porque assim vocês me colocaram, né? Então, lá em 2020 a gente conversa mais sobre isso, com certeza. Ademir Soares, espero que não tenha... Então, amanhã eu fui convidada pelo cartório eleitoral pra participar de uma ação lá no cartório eleitoral de Novo Hamburgo, que vai fazer teste nas urnas e eu vou ir, tá, gente? Depois eu conto aqui pra vocês como é que foi. Vera, obrigada por estar concordando. Flávio, os buracos nas ruas da Roselândia, nada ainda, pois é, nada de operação tapa-buraco lá e eu vi que contrataram mais uma empresa, quase 2 milhões, tá? Vou ficar bem de olho nisso. Gente, então, muitos recados aqui. Jéssica, sobre o roubo das crianças de Novo Hamburgo, você tem sua notícia sobre isso? Se é verdade ou mentira? Tô indo atrás também, tá? Tô indo atrás disso, também tô bem preocupada com isso, assim. Já ouvi falar que é verdade, ouvi falar que é mentira, tô bem preocupada, muito. Na dúvida, gente, eu disse pra, né, ficar com a minha pequena dentro de casa, na dúvida, sei lá, gente, que a mãe logo bate o desespero, né? Eu entendo vocês, mas assim que eu souber, eu coloco pra vocês, tá? Giovanni, valeu, a menina que você vai visitar com o ISUR vai estar com a baixa assinada das MFs. Sim, sim. Paulo, fora PT, estamos cansados de tanto apanhar esse governo podre que está no poder, chegou a hora de darmos uma chance pra mudança. Eu só quero ressaltar que, assim, tem gente boa em todos os partidos, eu não gosto de fazer essa generalização, assim, mas, pá, a cara de pau tá sendo muito grande, assim, de parecer que são, sabe, os salvadores da Pátria, quando a gente sabe que a história não é bem assim, né? Dia 21, acho que é na Praça Punta de Leste, né? Evento pro Bolsonaro, sim. Sim, 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 olha. Estância Velha também vai começar com o meio turno, precisam dar a vaga para quem consegue por meio judicial, sem mais creches, perdemos todos. O famoso destapo o pé pra cobrir a cabeça, exatamente, e pra depois botar na propaganda eleitoral que resolveu um problema, quando na verdade não resolveu, né? A Thaís tá respondendo pro Luciano. Como faço parte, temos que lutar pelos nossos direitos. Ah, legal, viu, Luciano? Olá, Thaís, querendo participar com vocês desse movimento das creches. A Maite, Tchê, é isso aí, democracia é isso, todo mundo colocando o que pensa, e eu te respeito pra caramba, Maite, Maite tá colocando lá ele não, e é isso aí, democracia é isso, a gente colocar o que a gente pensa e ter o respeito. Então, brigadão, viu, Maite, por vir aqui e colocar o teu pensamento, e te respeito muito, assim como eu também quero ser respeitada pelo meu posicionamento nesse momento. Mas valeu, guria, por vir aqui e se colocar. Eliane, 17, Bolsonaro, Patrícia. Célia, boa noite, pessoal da noite. Tenho certeza que o gringo tá certo, obrigada, Célia. Viviane tem meu apoio, muito obrigada. 2020, com certeza, vamos trabalhar, né, Paulo, pra gente chegar lá. A Célia, batendo palminha. A Nara, boa noite, nossa vereadora. Como prefeito, com certeza, nossa cidade sai dessa decadência. A gente tem um grande desafio, mas adoro um desafio, gente, adoro. Ademir Soares, o que você acha dessa galera da USP que estão fazendo baderna, viu, uns vídeos que não deu pra acreditar. Bah, Ademir, não vou te mentir, eu não vi ainda. Me manda depois pra eu dar uma olhada, assim. Eu tô com bastante fiscalização essa semana de problemas, assim, em questão da saúde, questão do meio ambiente. Então, assim, realmente eu não vi. A Nara tá confirmando lá o voto no Bolsonaro. A Rosângela, boa noite, Patrícia. Não concordo completamente com o Bolsonaro, mas vou votar nele. Se não for bom, daqui a quatro anos tiramos ele de lá. É isso aí, Rosângela. Eu também tenho coisas que não concordo, né. Mas a gente precisa fazer uma escolha, né. Alguns pensam que não, e eu vou respeitar isso também. No meu ponto de vista, eu preciso fazer uma escolha. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Então, é isso aí. Acho que tem coisas positivas, tem coisas negativas, mas, enfim. Mulher corajosa como você, Patrícia, é o que precisamos. Sem papas na língua. Tomando a frente e partido. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo, assim. Meu avô sempre dizia. Na verdade, é a melhor coisa. Então, eu tô sendo muito sincera. Como eu disse ali atrás no vídeo. Pode ter gente que vai usar isso contra mim no futuro. Pode ter gente que vai me criticar. Mas, tô agindo com o meu coração. Então, assim, vou deitar a minha cabeça no travesseiro. Que tô aqui, tô no meu quarto. Tô trancadinha aqui no meu quarto. Pra Flor e Antonella não vêm fazer bagunça aqui junto. E a minha cabeça nesse travesseiro vai deitar bem tranquila. Mais uma vez, sabe. Então, isso vale muito, né. Então, o Luciano respondeu lá pra Thaís. Maurício, boa noite. O Cláudio, Kunzler, boa noite. Acompanhe e nos divulgue a pós sobre as urnas. Pode deixar, tá. Cláudio, vou divulgar sim. Elisângela, mais uma vez. Bacana, Elisângela. Colocando o pensamento dela aqui. A Regiane respondendo. E a democracia é isso. A gente colocar as nossas opiniões. E termos respeito com as nossas opiniões. Então, muito obrigada por vocês estarem participando. Dessa forma aqui, tá, gente. Fabiane Gil, boa noite. A Silvia Constante, boa noite. Todo mundo confirmando lá no Bolsonaro. Felipe Santos, cheguei agora. Qual as tuas posições pra Estado e País? Então, Felipe, coloquei no início do vídeo. Se depois tu quiser acompanhar, eu vou deixar ele no Face. Tudo que eu coloquei. Mas é Sartori 15, Bolsonaro 17. Esses são os meus posicionamentos. Eu disse que eu sei muito bem o que eu quero pro meu Estado. E quem eu não quero governar no meu país. Então, está aí o meu posicionamento, tá. Mas se tu quiser olhar melhor, pra mim, não ficar repetitiva pro todo o pessoal, tá. Desde o início do vídeo. A Luzia confirmando lá o Bolsonaro. Claro, o Alexander Silva, Bolsonaro presidente. Mas governador, ainda não sei. Se tu quiser algumas dicas, assim, se tu quiser depois no inbox me chamar, Alexander, pra te passar mais algumas questões. Tirar algumas dúvidas que tu tem em relação ao governador, né. Acho que é bem normal, assim. Até porque, na verdade, o Eduardo Leite apresenta uma proposta muito parecida com o que o Sartori está fazendo, né. Ele diz que vai seguir uma linha praticamente igual. Então, assim, pra que mudar o que já tá acontecendo, então, né. E uma das coisas, assim, que ele fez no ano passado e que, ano passado não, até foi esse ano, que foi a questão do plebiscito, de fazer o partido votar contra. Aquilo ali foi uma politicagem que não precisava ter acontecido, né. Perdeu o nosso Estado e foi por uma situação de não deixar o Sartori avançar ainda mais com o seu governo. Aquilo ali ficou muito chato, sabe. Então, não precisava ter sido dessa forma. Neiva, gostaria de saber o que vai ser feito com a escola Olavo Bilac da Santo Afonso. A secretária da Saúde disse que a licitação já tá na rua pra reformar ela, tá, Neiva? Mas a gente também tá acompanhando isso bem de perto. A Ângela Maria, boa noite, ele não. Show de bola, Ângela, por tá colocando teu pensamento aqui. O Valdívio daí bota B17, o Paulo Ludwig B17, a Elisângela B17. O Paulo Klenkow. Queria aproveitar esse momento público para te agradecer novamente pela força que você deu no caso do meu avô e minha avó que já está em casa. Ai, Paulo, que legal que a tua avó foi pra casa. Não, eu não fiz nada. Eu simplesmente só fui lá, seu elo, de ligação de um direito que vocês tinham e que, de alguma forma, falha e falha bastante ainda dentro do nosso hospital, que é a comunicação. Sabe, Paulo? Mas, assim, não tem que agradecer, não. Então, era meu dever estar do lado de vocês nessa hora. Vanessa, daqui a dois anos a limpeza será na nossa cidade. Vai ser Patrícia, prefeita. Você tem meu voto. B17. Obrigada, Vanessa. Ana Viana, não importa. Siga o seu coração mesmo. Isso vale ouro. Com certeza, né, Ana? Evandro Reque. Os buracos no bairro Ouro Branco quando vão vir tapar. Pois é, foi divulgado pela prefeitura os primeiros bairros que eles iam fazer outra operação tapar buracos, mas depois não prosseguiram divulgando, né, Evandro? Então, a gente também não tem conhecimento desse cronograma, assim, do que acontece lá dentro da Secretaria de Obras. Não chega na Câmara de Vereadores. A gente tem que estar questionando. E aí, um requerimento que a gente faz questionando, eles têm até 30 dias pra nos responder, sabe? Bem, bem, bem burocrático, bem complicado. Glaucio B17. A Maitê. Um candidato que faz campanha baseada em notícias fakes e não vai nos debates, respeita a democracia e todo o discurso de ódio contra os gays, negros, índios, mulheres e minorias e sobre as coisas que ele não sabe falar, economia, educação, bah, já tentei, mas não consigo. Tá bem, Maitê. Eu respeito a tua opinião. Agora, eu li os dois planos de governo, sabe? E, assim, sinceramente, é de um lado e de um outro, nenhum dos dois eu acho que é o perfeito pro país. E fake, vamos combinar que dos dois lados tá cheio, né? Ninguém é santo nessa... Nenhum marqueteiro de nenhum lado é santo nessa hora, sabe? Então, assim, eles também... O PT também divulga uma parte de uma entrevista ali do Bolsonaro e eu não tô aqui sendo advogada de defesa dele, não, tá? Eu acho que ele tem posicionamento, sim, que o marketing deu uma mudada agora porque ele é candidato à presidência. Mas tem uma entrevista que é publicada quando ele tá falando de uma votação ali que ele votou nos dois turnos contra que eu assisti ela na íntegra e ele dá toda uma explicação. Daí eles fazem um corte e colocam só aquela parte ali, né? Então, fake news tem de ambos os lados, sabe? Mas respeito pra caramba a tua opinião e eu acho que é isso aí. A democracia é todo mundo ter a convicção naquilo que tá acreditando, expor e ter o respeito de ambos os lados. Assim, então, show de bola, Maitê. Gente, nós estamos um tempão já falando, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui e depois eu vou me despedindo, agradecendo muito a vocês mais uma vez, né? A Cleide Resch, Cleide. Fabiana, daqui a dois anos, a Patrícia. Gianni Berman, Bolsonaro. Jaceara, parabéns por tua coragem, obrigada. Jaceara, Deise Matos, admiro muito o teu trabalho, obrigada. Tô contigo, 17 Bolsonaro e 15 Sartori, brigadão, guria. Alexander Silva, obrigada. Vou ter ido no leite no primeiro turno, mas no segundo realmente não sei, mas obrigada. Então, Alexander, tô bem à disposição. Se tu quiser, inclusive, conversar pessoalmente, me passa teu endereço, posso ir na tua casa, posso levar o material pra te ler também, tô bem à disposição, assim. Se tu quiser saber mais sobre o Sartori pra decidir o teu voto, teu e da tua família, talvez, né? Então, assim, tô à disposição realmente, né? Eu agora sou uma cabra eleitoral, né? O turno integral como fica, Cleide? Pois é, uma decisão administrativa, uma decisão política tomada pelo governo, né? Vamos ver, assim, assim como a gente tá esperando a questão da escola João Goulart, que também não tá certo como ficou, outras mudanças que aconteceram, né? Júlio César Nunes, muito bem. Esther tá respondendo, tá sugerindo lá pro Alexander. Patrícia, como está a situação dos médicos pediatras? Eu não tive retorno ainda, a gente encaminhou essa semana um pedido de indicação, de providências a eles, pra que eles retomem essas escalas imediatamente. Vou continuar fiscalizando e vou continuar fazendo o que eu disse, tanto aqui na live, no domingo de manhã, quanto na tribuna, segunda noite, vou continuar botando a boca no trombone. Cada vez que faltar pediatra, eu vou vir aqui e vou botar a boca no trombone pra todo o povo saber. Até que eles resolvam colocar isso em ordem, né? Seu Valdívio tá aqui finalizando com o Sertório Bolsonaro. O Anderson Duarte é a ponte da Avenida dos Municípios, tu sabe de alguma coisa quando vai sair. Ela está saindo, eu falei no início do vídeo, né? Anderson passou governo e mais governo e nenhuma pedra foi colocada lá. E desde o início desse governo, porque eu sempre fui, assim, de futricar e atrás, ver como é que tava, sempre teve a sinalização positiva de que essa obra tinha que andar, que agora não tinha mais como não acontecer. E de fato tá andando a passos lentos, mas se tu procurar, lá no meu informativo do Facebook eu relato a visita que eu fiz com o vereador Max de Campo Bom à empreiteira responsável pela obra, onde eles assumem a dificuldade financeira, mas que eles iam fazendo a obra aos poucos sim. Luciano, se o Haddad entende tanto porque ele se aconselha como presidiário, pois é. Vereadora que não faz apenas politicagem e sim fiscaliza quando tem que fazer, vai e faz. Parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo pela nossa cidade. Eu que agradeço a vocês por me trazerem as pautas também, né? E nos marcarem lá nas redes sociais pra que a gente possa também tá acompanhando. O Adair, conheço o Bolsonaro desde o PP. Desde lá venho acompanhando. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Muitas vezes o outro procura manchar reputações, pois é mais fácil tentar denegrir a imagem da pessoa do que conhecer seus feitos. Parabéns pela sua posição. Isso aí. Obrigada, Adair. Aline, Patrícia... Não, Aline, não sou demais, não. Nós é que somos. Nós todos juntos somos. O gringo finalmente acabou a 118. Pois é. Gente, então, agradeço imensamente mais uma vez vocês estarem nos acompanhando. Assim, a gente tem uma boa participação. Isso é muito importante. Como eu disse, não pode só o político falar. Vocês também precisam falar. E cada vez que a gente vai lendo os comentários de vocês, vai interagindo com as outras pessoas. E isso é muito importante, tá? A Simone tá entrando lá, tá nos agradecendo. Eu que agradeço. A Demir, será que termina as obras no centro e tá no saldoando? Não, não termina. Ali também. A gente montou uma comissão especial de acompanhamento e tá cheio de problema, gente. Não termina até o final do ano as obras. Na verdade, não termina. O que ia começar antes não vai começar, porque daí senão vai quebrar de vez os nossos comerciantes em época de Natal. Então, assim, a gente tá fazendo uma série de acompanhamentos pra poder fazer o nosso papel de fiscalização. Assim, é algo que é importante, a gente sabe. Ninguém é contra a obra, mas tinham anunciado que ela seria de forma muito organizada. E, infelizmente, isso a gente tá vendo que não tá acontecendo, né? Tiago Wagner. Boa noite, Patrícia. Quando a qualidade da camada de assalto calada Lomba Grande e algumas partes novas está parecendo o assalto velho? Ficou tipo o remendo novo em caldo da velha. Então, Tiago, eu não lembro se foi você que tinha feito um comentário falando sobre essa qualidade. Aí eu fui fazer fiscalização e o que foi me respondido é que era só a primeira camada do assalto. Aquilo ali não era o assalto definitivo. Então, eu vou ter que ver se já recolocaram a camada de assalto definitivo ou se ficou essa casquinha que tinha me passado no início. Então, tem que ir lá ver também, tá? Falou em ribate. Boa noite. Em particular, estou gostando da sua administração. Cuidado falando tudo que está acontecendo no meu mundo. Os anos mais vereadores como você. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Então, tá. Gente, estou à disposição de vocês. Então, vocês vão ficar agora vendo minhas redes sociais. Eu vou colocar algumas pessoas da campanha, do Brin, do Bolsonaro. E eu queria, então, pedir essa leitura para vocês. Eu vou estar bem explicado o meu posicionamento. Tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Muito baixo o volume, gente. Ai, perdão. Talvez o meu dedão aqui ficou em cima do volume. Eu segurando o telefone, não consigo ficar quieta, né? Fico gesticulando, né? Jorge Amaral. Parabéns, Patrícia, pela maneira democrática que estás informando aos cidadãos hamburguenses sobre as suas escolhas políticas. Obrigada, Jorge. Muito obrigada. Na verdade, como eu disse antes, assim, é a forma que eu acredito ser a mais correta agindo com o meu coração e deitando a cabeça no travesseiro tranquilo. Antônio Duarte. Volume não tem. Ai, Jesus. Gente do céu. Estava baixo mesmo o volume. Meu Deus do céu. Será que eu fiquei esse tempo todo falando e vocês não estavam me ouvindo? Não, estava, né? Porque senão alguém teria falado antes. Não? Estava me ouvindo? Alguém disse que estava ouvindo, gente, antes? Acho que estava, né? Bom, gente. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, por terem nos acompanhado, tá? E a gente vai entrando, fazendo umas lives aí até o dia da eleição para conversar um pouquinho mais, porque eu acho que é bem importante a gente exercer esse nosso papel democrático, tá? Então, muito obrigada. Um bom restante de quarta-feira para vocês, né? Um bom descanso. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.